Bem, pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Le Oliveira vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT, e nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Ape do árbitro, aí sim, hein? Bora, Rolando, vamos pros primeiros 45 minutos de jogo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá pra perder esse gol, não. Marcos Rocha. Vai levando pro fundo. Pintão, pintão! Por enquanto, tá se livrando mais na mágica sorte que aqui da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento e dessa vez a bola não entrou, não sei até quando. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele Tomou nele Gustavo Scarpa Rafael Veiga Olha o lançamento Olha a bola despachada para o câmbio de ataque Cruzamento Vai despachar essa bola para o câmbio de ataque Vem pra frente Contozinho por cima Vou te dizer Não sei se falta não E procurando ali com o papai Não sei se falta não É a inacobertura Tem direito Foi bom Olha aqui Olha que bola Rapaz Luan Marcos Rocha Pico pra cima Toma a bola Pinto Luan Rafael Veiga Tudo Grande vinda Gustavo Scarpa Vinha Torcina Que canta e briga No nosso O que vem de poder Gustavo Scarpa Bola pra frente, aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Com pra gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito Gustavo Scarpa Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar É fundamental pro jogador moderno pra ele tentar ser mais versátil, mais completo Gomes, bota na frente Tem uma remesso Bruno Silva Conseguiu tocar a bola limpo Bota na frente Gustavo Scarpa Hoje na faixa das nove e meia da noite Não perca na TNT Mega Filme O Candidato Honesto Uma incrível comédia do Leandro Rassum Hoje a partir de nove e meia da noite Tem horas na vida que a gente precisa arriscar Mas talvez não fosse essa hora Bota na frente Gustavo Scarpa Luan Rafael Veiga Marcos Rocha Cruzamento É I.Games aqui no Canal Space No Canal Space No programa de hoje O Otário Neto vai estar no quartel general Pra quem play sabe do que O Otário Neto vai estar no quartel general Viva Vitor Scarpa Luan Se prepare Onze e meia da noite Mas após a faixa Oriente extremo É I.Games no Canal Space É muito legal no futebol de hoje Marcar mais à frente Como o time está fazendo muito bem Sozinho lá pela direita Bola alçada O Rafael Veiga Tomou nele Olha o perigo aí I.I.I. O Rafael Veiga Meu tiro As maiores celebridades do cinema Estarão aqui no domingo Exclusividade na TNT Transmissão com o Michel Aroba Com a Bruna Teddy A gente vai vibrar demais Juntos com o basquete na TNT Próximo domingo Oito e meia da noite Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Olha que bola, rapaz Olha que bola, rapaz Olha que bola, rapaz Rafael Veiga Deu um tapa Abiva ainda Olha a bola por elevação Tudo Lá para na frente O homem de bola E esse cara O Rafael Veiga Tudo Vai levando para o fundo Chegou a bomba dele Ela está na frente Lula Gustavo Scarpa Luan Gustavo Scarpa Tudo Tomou nele E agora, hein Para apostar a corrida Olha que bola, rapaz Rafael Veiga Marcos Rocha Vai levando para o fundo Levantamento Gomes Tudo Bola para a frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa Para ele Cruzamento Olha o lançamento Rafael Veiga Marcos Rocha Marcos Rocha Pé direito Deu um tapa Marcos Rocha Marcos Rocha Marcos Rocha Marcos Rocha Marcos Rocha Deu um tapa Comente a velocidade Cruzamento com muita força E esse é um time que se multiplica mesmo em campo Parece que os 30 jogadores contra dois jogadores Impressionante Marcos Rocha Marcos Rocha Mul鐺 Gustavo Scarba Rafael Venga vai despachar essa bola botando o pico pra frente Gustavo Scarba Pé direito, deu um tapa 4 por uma palma 4, 4, não, porque ele tá tendo de trabalho é a vontade que ele tem de entrar em campo com aquele cabeça não saiu o voo agora mas pode sair com tanta gente dentro da área do Prontinho eu não gosto de retranca, mas entendo muitas vezes respeito, mas essa aí tá mais pra covardia do que pra outra coisa Gustavo Scarba Marcos Rocha ganhou um arremesso Boa bola Boa bola aqui na direita Rafael Venga fez um corte providencial bola pra frente aí que é uma boa aí que é uma boa pra ele pé direito deu um tapa vai ficar pressionado vai ter que quebrar essa bola despachar pro campo de ataque Luan deu uma bica Gomes Gustavo Scarba tá bem o jogo, hein tá bem Gomei 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 Música 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 Vai ficar pressionando vai ter que quebrar essa bola, despacha pro campo de ataque. Deu um nome, né? demorou demais tomou a bola dele usar me precisos deixa o cara virar para o gol a coisa podia ficar mais feia do que eu bola pra frente aí que é uma boa aí que é uma boa pra ele e você ali olivera por favor prometido no nosso pré-jogo vai dar uma moral pra galera que participa aí no facebook eu tô selecionando principalmente aquelas que são mais agressivas como narrador justamente para dar um tempero você quer ver o saco agora quero pôr comigo na casa do senhor mas eu vou te dizer foi nada hein tá mais um jipe tem um espaço tudo eu tinha Impressionante a pressão do time para cima no adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Tudo! Domínio de bola na pera esquerda. Um a Debra e agora o jogo é outro completo também. Rafael Beira! Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Devolveu no pé do adversário. Pé direito, roubou! Pé direito, roubou! Pé direito, roubou! Rafael Beira! Gustavo Scarpa! Vai levando para o fundo. Olha que bom, rapaz! Vamos ver a nossa cidade para sair desse contra-golpe. Tudo! Olha aqui, bora! Tempo! Você já teve muitas condições musculares, vários de vocês no seu tempo lá embaixo, né? Não, não, não. Não, não. Vamos jogar basquete igual, né? Mas... Basquete? É um jogo de basquete? Sério? Sério? O outro público não achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Chegou o favor dele. Tempo! 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 O outro mundo era um prato que eu por! Tempo! Tempo! 16 minutos passamos! Tempo! Olha que bonita, rapaz. Gomes. Olha o lançamento. Boca na frente. Boca na frente. Tudo. Desarmado. Desarmado. Bruno Silva. Aí tem que estar indo para frente para tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele está optando por uma marcação meio pressão, só partido meio campo. E agora, hein, para apostar a corrida. O adversário pressão para a marcação já se tornou organizante. A pressão do lugar vai recomeçar. Boca na frente. Vai para a jogada de fundo. Rafael Venga. Marcos Rocha. Gustavo Scarpa. Sem pancada. E Vitalita, antes de chutar, se sai agora de cinema. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. o sateio e aí 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 quem sabe o contra-ataque agora conseguiu tomar bola livre bota na frente bruno silva mas que quinta que ele mandou ele tomou a viridol desde a mamadeira e não sente nenhum tipo de jogo tá bem no jogo em tá bem no jogo lateral conseguiu tomar bola limpa vem o bambu eu não sei como ele perdeu esse gol eu não sei como mas perdeu o time tá finalizando um pouco mas bem que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa Gustavo Scarpa olha que bola rapaz bota na frente bota na frente tem uma jogada individual fez a ligação rápida a direita pediu pro vc deu uma bica vc rouba bola aqui pela esquerda vc 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 Gustavo Scarpa Luan Olha que bom, rapaz Gustavo Scarpa Vai desbaixar essa bola para o contra-ataque Vamos para frente Pé direito, deu o tapa Olha que bola, rapaz Pé direito, rolou Vai desbaixar essa bola para o contra-ataque Vamos para frente Luan Rafael Veiga Tapa pela direita, a condição é boa Vai para a jogada de fundo Gustavo Scarpa E, e Bota, afasta o perigo lá de trás Gustavo Scarpa Bota na frente Marcos Rocha Gustavo Scarpa Tudo Bota na frente Vai para a jogada de fundo Gustavo Scarpa Rafael Veiga Tirou a vaga Bruno Silva Rafael Veiga Marcos Rocha Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Ele se faixa para o contra-ataque Marcos Rocha Gustavo Scarpa O ativo recepou bem Está bem no jogo Muito bem no jogo Isso que é timing Isso é que acertar o tempo do bode O tempo da bola E acabou salvando Tiro Tiro a zaga Gustavo Scarpa Tudo Vai levando para o fundo Bruno Silva Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Ele se faixa para o contra-ataque Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa Lula Olha o lançamento Repetirei Senhor Senhor Filenço Rafael Veiga Tudo No futebol na vida É preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo do Nilo Mas também tentar marcar Cercar o adversário Que hoje eles estão fazendo muito bem Consegui Consegui se livrar dela mais rápido que a marcação Pé direito deu o tapa Vem lá Vem lá Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa Aí tem que dar bico para frente para tentar Sair dessa marcação do adversário É ele tá ele tá optando por uma marcação Meio pressão Só a partir do meio campo Pé direito deu o tapa Pé direito, deu o tapa. Cruzamento com muita força. Gustavo Scarpa. Vai desbaixar essa bola por tudo na capa do rico pra frente. Tudo. Gustavo Scarpa. É o Veiga. Tem a pancada. GOOOOOOOL! Talvez conseguiu achar um buraco para fazer um telemax. Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? O jogo de bola esticado. Tem a pancada! Esmeralda ali na cobertura. Rafael Veiga! Marcos Rocha. 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 Estou assustado ali o jogueiro. Não precisa de brincar não. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Gustavo Scarpa. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Vai para a jogada de fundo. Vai levando para o fundo. Pare. Mas vai para o frio. Fala. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Martes Rocha. Marcos Rocha. Estou assustado ali o jogo pelo fundo. Marcos Rocha. O time do bala na perna de esquerda. Pico pra cima. Gustavo Scarborough. Rafael Veiga. Fez a ligação rápida. Bota na frente. Gustavo Scarborough. Rafael Veiga. Bota na frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Gustavo Scarborough. Tudo. Tudo. Bota na frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Bota na frente. Tem a pancada. T casa na frente. T casa na frente. Tisa na frente. Gostaria de trocar. Olha, eu acho que eu já perdi as contas, é um gol atrás do outro, cara. 3x0. Pois é, preciso ter sorte na vida. Depois que você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr, nem pra virar pro gol. Tudo! Rafael Veiga! 30 minutos, chegamos! Vai passando o tempo! Brasileiro é o cara! Ele é o cara! Bruno Silva. Vamos! Sem pancada! Viva linda! E agora, hein? Pra apostar a corrida! Olha o lançamento. Gomes. Marcos Rocha. Gustavo Scarpa. Luan. Gustavo Scarpa. Dudu! Você pode ser um embaixador do seu time do coração, vai poder ir aos jogos, você vai poder ser a voz da torcida durante todo o campeonato. Você vai mandar um vídeo de até um minuto, mostrando a sua paixão pelo seu clube. A nossa produção vai escolher um fanático por time. usa a criatividade, mande o seu vídeo pelo WhatsApp. Já vou passar pra você o número, já pega uma caneta aí, o lápis, pra você anotar o número. 4 pegou a falta. Tudo. Gustavo Scarpa. Rafael Veiga. A turma da defesa tá bem armada ali, não vai passar nada desse jeito. Toma ele! A zaga tava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. vai pra jogada de fundo. Vai pra jogada de fundo. Maravilha! O Rafael Veiga! O Rafael Veiga! O Rafael Veiga! E aqui tem falta. A culpa na verdade foi de todo tipo, os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua, deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a você fazer a fome. O aquário que ele está tendo de trabalho, a vontade que ele tem é entrar em grama, ele era tão maldoso que estava biotônico de pontura com a menina, ele estava brincando. Tudo, tudo, cruzamento para a área, Marcos Rocha, Rafael Veiga, fechou bem ali, deixou bem o goleiro, se entra é um golaço, como não entrou, pode conectar o cara. Tem direito, falou! A linha é muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e precisos. Deu tapa, tomando velocidade. Conseguiu tomar bola limpa. Quem sabe, você não se vê. Luan. A linha é muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e precisos. Rafael Veiga. Bola para a entrada da área. Cruzamento, o toque de cabeça. Encerrando a temporada de pênios, hein? É domingo, Oscar na TNT. Tivemos no Golden Globe. Tivemos no Remy. E no domingo é a vez do Oscar. Oito e meia da noite. Não perca. A TNT preparou uma cobertura super especial, detalhada no Oscar 2019, direto do tapete vermelho. Lá em Los Angeles. A Carol Ribeiro vai estar lá com o Hugo Gross. Marcação cerrada em cima, sem dar espaço. O cara conseguiu ainda finalizar. Bota na frente. Rafael Veiga. Rafael Veiga. Tudo. Gustavo Scarpa. Pé direito, deu o tapa. Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa. Bola para a frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Vai levando para o fundo. Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa. Bota na frente. Pé direito, deu o tapa. Pé direito, deu o tapa. Olha aí. Olha que bola, rapaz. Mandou a bola para a linha de lado. Cruzamento. E perto de esquerda, despacha. Bora para o campo de ataque. Bota na frente. Tem um arremesso. Dudu. Deu o mole, né? Demorou demais. Tomou a bola dele. Vem sim, bora para o campo de ataque. Tenta uma jogada individual. Pintou. E ele perdeu o gol. Parabéns. Não é fácil ter um gol tão feio como esse. Vem sim, bora para o campo de ataque. Gomes, Gustavo Scarpa, tudo tudo levantamento consegue se livrar dela mais rápido que a marcação para acertar um chute daí você precisa ter um chute da sua vida e o goleiro que a falha da vida dele é fácil Marcos Rocha, botar na frente olha que bola, rapaz Bruno Silva tudo Gomes, Gustavo Scarpa olha o lançamento, ele vem de novo, aí começa por dentro tem o bole, né? Demorou demais tomar bola nele Gustavo Scarpa Falta Gol Chupa com categoria Falta não é só treinamento, é categoria. Bela conversa. Está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Bruno Silva. Bruno Silva. Gustavo Scarpa. Marcos Rocha. Gomes. Gustavo Scarpa. Dudu. Marcos Rocha. Vem o Bambu. Aí, ela ficou viva. E, e. Vem o Bambu. Vem o Bambu. E. Vem o Bambu. A CIDADE NO BRASIL Esse cara apagoleada como essa, mas o cara está jogando demais mesmo, estão jogando mais do que imaginava. pois é preciso ter sorte da vida porque você não faz as coisas direitinho alguém pode fazer para você né e olha aqui bola capaz o Gustavo Scarpa tudo a gente tá com a tela direita condição é boa falta o trabalho para a esquerda mas ele tomou a vida e aí cobrança curta ali Bruno Silva cruzamento para a área o país de Egipto tem um espaço tudo a gente passa a gente vai despachar essa bola para o Pedro Antac vamos com o pico para frente na patela direita a condição é boa boa bola aqui na direita Bruno Silva ele tomou habilidão dentro da mamadeira e não sente nenhum tipo de jogo a direita pediu recebeu tudo vamos Rafael Veiga bota na frente 40 já passamos a ideia foi ótima avisando o jogo também só faltou até o passe uma bola por elevação vai despachar essa bola para o Pedro Antac vamos o pico para frente pé direito hoje na faixa das nove e meia da noite não perca na TNT Megafilme obra de Gato Onesto uma incrível promédia com o Leandro Rassum hoje a partir de nove e meia da noite agora vai ficar no mano aqui vai ficar no mano pautozinho por cima vai para a jogada de fundo Rafael Veiga bota a face do perigo lá de trás Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo na terra. Usaram imprecisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa que quer ficar mais feda do que eu. A torcida que canta aqui. Marcos Rocha. Bora pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Subiu a bandeira. Esse é o auxiliar, o Rodrigo Correia, que o Barsons elogiou bastante. E eu acho que ele... Você pode continuar elogiando, né, Marcos Rocha? Acertou de novo. O índice de acerto do Rodrigo é muito alto. É um acertante muito preciso. Gustavo Scarpa. Vamos ver a velocidade pra sair desse conta-golpe. Impressionante. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Simples de acertar. Simples de acertar. Simples de acertar. Tô assustado ali o jogueiro. Não sabia de brincar, não. Marcos Rocha Luan Gomes Tudo Gustavo Scarpa Tudo Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar E é fundamental para o jogador moderno Para ele tentar ser mais versátil, mais completo E perna esquerda despacha a bola para o campo de ataque Olha que bola, rapaz Bota na frente Gustavo Scarpa Olha que bola, rapaz Luan Rafael Veiga Pé direito, deu o tapa Marcos Rocha Rafael Veiga Onde que bola esticada Tapa pela direita, condição É boa Gustavo Scarpa Rafael Veiga Bota na frente Pintou, agora pintou Vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola Despacha para o campo de ataque Gustavo Scarpa Bota na frente Próxima quinta e sexta a partir de dez e meia da noite Os zumbis vão invadir a programação do Space Com o clube do medo espacial Inventado Próxima quinta e sexta a partir de dez e meia da noite No canal Space Será que chega? Não chega Apenas o arremesso Pé direito Romo É um jogador que erra muito É um jogador que precisa estar muito concentrado Num jogo como esse Rafael Veiga Gustavo Scarpa Tapa pela direita, condição É boa Aí tem que estar pinto pra frente Pra tentar Sair dessa marcação do aniversário É, ele tá optando por uma marcação Meio pressão, né? Só a partida, o meio campo Porque o Mone, né? Demorou demais Tomou a bola dele Pé direito Deu um tapa Bota na frente Bola pra linha de lado Excelente antecipação Como é bom o cara que sabe se antecipar o lance Luan Gomes Rafael Veiga Luan Luan Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Deu um Mone, né? Demorou demais Tomou a bola dele Luan Conseguiu tomar a bola limpo Cruzamento 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 Bola alçada Bola alçada Bola alçada E aí E aí E aí E aí Mandou a bola pra linha de lado Olha a bola por elevação Tirou a zaga Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Ele se faixa pro campo de ataque Chega em cima ali a marcação Marcos Rocha Gustavo Scarpa Luan Marcos Rocha Rafael Veiga Toma de bola esticava Vai levando pro fundo Vai pra jogada de fundo Levantamento Rafael Veiga Olha o lançamento Luan Rafael Veiga Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Chega na Alpico Manda a bola pra frente Rafael Veiga Gustavo Scarpa Gomes Tudo Bruno Silva Olha que bola Rapaz Gustavo Scarpa Olha que bola O perigo acabou de ficar mais divertido Whiskey Cavalier A nova série da Warner Estreia dia 11 de março 21 e 40 Primeiro da Warner Dia 11 de março Nova série da Warner Whiskey Cavalier Gomes Gustavo Scarpa Vai despachar essa bola Para todo o ataque Toma de pico pra frente Bola por a linha de lado Bruno Silva Bruno Silva Luan O Rafael Veiga Marcos Rocha Agora vai ficar no mano aqui Vai ficar no mano Bruno Silva Bruno Silva É muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente Porque o time está fazendo muito bem Marcos Rocha Pé direito Deu o tapa Rafael Veiga Tudo Domínio do Barca pela esquerda Cruzamento Gustavo Scarpa Marcos Rocha Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa Rafael Veiga Até aqui muito equilíbrio Os números aqui no site da UEFA 53% de posse de bola Eu ia falar esse número agora Então Jogo muito equilibrado Muito ocupação Sem nenhum dos dois times Consegui ter muito ritmo No ataque Uma bola por elevação Tudo Tudo Toque de cabeça A bola por elevação A bola por elevação E mesmo quando se vier, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. E mesmo quando se vier, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Tudo... Cruzamento! Escanteio! Rafael Veiga! Pouco no saco, tá ali. Pouco a bola aqui na direita. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr, nem pra virar pro gol. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr, nem pra virar pro gol. Tem uma jogada individual! Ele tomou! Ele tomou! Ele tomou! Ele tomou! Ele tomou! A zaga tava esperta no lance, quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Tem uma jogada! Eu não tava... Gomes! Gustavo Scarba! Luan Rafael Venga Gomes Gustavo Scarpa Luan Rafael Venga Boa bola E agora hein, pra apostar a corrida Tudo Luan Gomes Gustavo Scarpa Rafael Venga Tudo Mandou a bola pra linha de nada Tudo Gustavo Scarpa Vira a cabeça GOOOOOOOL Música E hoje é o dia para fazer uma olhada, ainda mais história. Olha que bom! Os armes precisos, deixa o cara virar para o gol, a coisa que ia ficar mais feia do que eu. É outro jogo a partir de agora, com esse gol logo no início. Pico para cima. Subiu a bandeira. Esse é o auxiliar o Rodrigo Corrêa, que o Barsons elogiou bastante. E eu acho que ele... Você pode continuar elogiando, né, Barsons? Acertou de novo. O índice de acerto do Rodrigo é muito alto. É um estante muito preciso. Gustavo escapa. Luan. Gustavo escapa. Luan. Dê um tapa. Também velocidade. Tapa pela direita, a condição é boa. como dizem por aí essa é uma aula de contra-golpe um contra-ataque de almanac já deu o presente bota na frente aí ela ficou viva vai para a jogada de fundo tá com a tela direita a condição é boa o futebol na vida é preciso ter equilíbrio você tem que tentar atacar o jogo tudo mas também tentar marcar, cercar o adversário que hoje eles estão fazendo muito bem e aí e aí e aí e aí e aí o cruzamento olha que bola rapaz e aí quem sabe o contra-ataque agora olha o perigo aí e aí olha aí bruno silva bora pra frente aí que é uma boa essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar e aí 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 a zaga tava esperto no lance e aí e aí e aí DUDU! DUDU! Marco de Rocha! Gustavo Scarpa! Rafael Wenger! Gustavo Scarpa! Vai levando pro fundo! Figuezinho! Tirou a zaga! Tomou nele! Perderam muito tempo pra definir o jogado. Marcos Rocha! Bola pra frente! Aí que é uma boa! Aí que é uma boa pra ele! Rezão! Ganhou um arremesso! Vai levando para o fundo Marcos Rocha Cruzamento Marcos Rocha Vai para a jogada de fundo Rafael Veiga Gustavo Scarpa Pé direito Deu o tapa Pode ter se pôr bem Muito bem no jogo Errou A intenção foi ótima Mas na prática Bota na frente Aí o lançamento Gomes Bota na frente Falta E quem participa com a gente é o Luiz Fernando é o Luiz Fernando Souza ele tá assistindo o jogo no hospital tá esperando o resultado do exame é suspeita tá tempo tá ligado na transmissão bom um abraço para o Denko para toda a turma da Súcia além do Luiz Fernando Souza também não faz isso ali é porque tem que ir mais coisa esse mosquitinho ele fica por aí ali tem que tomar cuidado aquele negócio da água parada todos nós fazemos nossa parte do vídeo não deixar água parada água que passarinho não deve disparar nunca sempre movimentação né sempre fazendo aquela reciclagem isso o Bruno Silva o pé direito pelo tapa e aqui tem falta o o o o o o o o pegou o goleiro porta na frente porta na frente, bola alçada, está viva ainda com o tozinho por cima, bruno silva, grande fita tem um impedimento aqui, acho que foi isso que marcou o mar e pega a esquerda, despacha, bola para o clube de ataque bora para a frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa para ele Marcos Rocha, Gustavo Scarpa, Gomes, deu a pica olha que bola, trabalha para a esquerda olha que bola, Rafael Veina deu o mole né, demorou demais, tomou a bola dele tomou a bola pedireito, foco o goleiro esticado um bozinho por cima o goleiro esticado o goleiro esticado ele chegou no gol dele Rafael Veina olha a bola aqui pela esquerda olha que bola, rapaz tudo deu um tapa deu um tapa também velocidade devolveu no pé do adversário o goleiro esticado tem um tapa de um ave Marcos Rocha Rafael Veiga Tem 5 para o campo do ataque Vai despachar essa bola para o campo do ataque Toma o pico para frente Altozinho por cima Bota na frente Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol Gustavo Scarpa Luan Olha que bola para trás Gustavo Scarpa Luan Levantamento 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 É uma de contraída com informação e o que? Opinio 10 e 50 da meta Se você não conhece ainda amanhã você é convidado especial do Ale Oliveira Que paga no Canal Space Marcos Rocha É um jogador que erra muito, é um jogador que precisa estar muito concentrado com um jogo como esse Mas sim Ele tomou habilidório desde a mamadeira e não sente nenhum tipo de jogo Valeram Tão embora esticado com um jogo como esse Onde pode esticar na mão Cruzamento Passou e bateu na área Gustavo Scarpa Tudo Vai despachar essa bola Para o ataco Chega Rafael Falinha de lado Olha o lançamento Tontozinho por cima Bota na frente Marcos Rocha Zé Rafael Rafael Venga Que é uma imenso Fez a ligação rápida Vem a pancada O futebol na vida é preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o adversário O que o jogo está fazendo muito bem Subiu a bandeira Esse é o auxiliar o Rodrigo Correia Que o Maçolz elogiou bastante E eu acho que ele Você pode continuar elogiando né Maçolz Acertou de novo O índice de acerto do Rodrigo é muito alto É um acertante muito preciso A zaga estava esperto no lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele Marcos Rocha Gomes Gustavo Scarpa Tudo Será que chega Não chega Apenas uma remédia Chega Chega Tudo 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 Tem um impedimento aqui E acho que foi isso que marcou o marco Marcos Rocha Gustavo Scarpa Pé direito Deu o taco Uma bola por elevação E aqui tem falta Papara 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 E já vai pintar o amarelo E já vai pintar o amarelo Bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia, bom dia Bruno Silva Vai levando pro fundo Bota na frente Vai despachar essa bola pro campo de ataque Toca de pico pra frente Tudo Bota na frente Marcos Rocha Quase metade dessa etapa já, hein? Quase metade Tudo E agora, hein? Pra postar a corrida Gustavo Scarpa Zé Rafael Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Pé direito Deu o tapa Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa Marcos Rocha Jé Rafael Jé Rafael Rafael Venga Bota na frente Aí tem que tá bico pra frente pra tentar Sair dessa marcação do adversário É, ele tá, ele tá botando a marcação meio pressão Só partido meio campo Bota na frente Muito legal no futebol de hoje Marcar mais à frente Que o time tá fazendo muito bem Quatro pegou a falta Quatro pegou a falta sabe precisos deixe o cara virar para o gol a coisa que ia ficar mais feio do rio o Gustavo Scarpa o Luan e bota na frente tem uma jogada individual conseguiu tomar bola livre vamos ver a nossa cidade para sair desse ponto da golpe olha aí vem o bambu está bem, fisicamente, tecnicamente está envolvido a grande fase Gustavo Scarpa se é Rafael Rafael Veiga se é Rafael Marcos Rocha quem sabe o contra-ataque agora? Valda e por isso leva o cartão amarelo de forma precisa vai acabar arrumando para cabeça para o time dele, para o placar do aniversário ele faz uma falta completamente sem necessidade ele fica por ali fechando a marcação que já se reorganizou, mas vai ser obrigado a ele começar a bola para a entrada da área levantamento certo? e se é Rafael tomou dele Gustavo Scarpa Rafael Veiga Marcos Rocha Marcos Rocha Rafael Veiga Gustavo Scarpa Tudo Bola pra frente, aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Cruzamento Rafael Veiga Gustavo Scarpa Zé Rafael Marcos Rocha Marcos Rocha Zé Rafael Gustavo escapa Zé Rafael Olha aqui Vem a pancada E como bate bem na bola Que tapa perigoso na cara da macaca Jogador mais perigoso do jogo até agora Olha Esse time é muito perigoso no contra-golpe Se essa defesa vai rodar A coisa vai complicar Dessa vez tiveram sorte Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa Tudo Vai levando pro fundo Rafael Veiga O Doutor ali pensando na marcação Já se lhe organizou O time vai ser obrigado a recomeçar Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola De se faixa pro campo de ataque Marcos Rocha Marcos Rocha Zé Rafael Zé Rafael Tontozinho por cima Cruzamento Bota Afasta o perigo lá de trás Deu o tapa Olha o perigo aí Tudo Bora pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Tá bem no jogo hein Tá bem no jogo latera Fez a ligação rápida Tudo Vai pra jogada de fundo Cruzamento Vai levando pro fundo Vai levando pro fundo Tudo Bota na frente Agora vai ficar no mano aqui hein Vai ficar no mano Chega Rafael Chega lá um pico Manda a bola pra frente Olha que bola Rapaz Tontozinho por cima Bruno Silva Tomou nele Da série Obrigado por nada Quando o cara acabar com o time Eles tão fazendo alguma coisa com ele Gomes Ganhou um arremesso Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Desfecha pro campo de ataque Gomes Marcos Rocha Pico pra cima Deu um bone né Demorou demais Pra tomar a bola dele Bruno Silva Olha que bola Marcos Rocha Pé direito Deu um tapa Olha o lançamento Marcos Rocha Pé direito Deu um tapa Cruzamento Toque de cabeça Toque de cabeça Toque de cabeça Claro Se o positivo Do seu filho Você é maneirado Mas pensando bem Passe por cima mesmo Vai fazer mais gol Avoque de cabeça E aí Mota na frente cruzamento assustado ali o zagueiro sabe de brincar não vai despachar essa bola para comprar o ataque do pico para frente e a linha muito alta essa linha de zaga orientando botes muito importantes e precisos marcos rocha marcos rocha deu a bica rafael veiga gustavo escapa vai levando para o fundo o zé rafael marcos rocha e ainda o zé rafael o zé rafael canal de jogos exclusividade do e plus você vai pagar bem com quem vai assistir o que você quiser seja no seu computador no seu aplicativo para smartphone o tablet smart tv assim agora mesmo aí com os com.com.br ou procure na sua loja virtual do celular bônus aí tem que bater para frente para tentar sair dessa marcação de aniversário o zé rafael 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 Será que chega? Não chega. Pernas arremessos aqui. Bruno Silva. Vai para a jogada de fundo. Vai levando para o fundo. Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera. Aí ela ficou... E a pancada! Passa essa bola! Não sei como não entrou! Eu vi essa bola lá dentro! E a pancada! Eu vi essa bola. É o primeiro que eu sou. É o único amor. Na verdade, na verdade. Eu estou com a beleza sincero. E mesmo como é que eu sou. É o primeiro que eu sou. É o último amor. Rafael Veiga Gomes Pé direito Bruno Silva Pé direito Deu o tapa Lula Gustavo Scarpa Dudu Zé Rafael Marcos Rocha Uma bola por elevação Já deu um presente Rafael Veiga Olha que bola Rapaz Bota na frente Rafael Veiga Devolou no pé Para o adversário Bota na frente Amado pela esquerda Pé direito Robô De perto da esquerda Despacha a bola Para o campo de ataque Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar esta bola Despacha para o campo de ataque Gustavo Scarpa Gomes Tudo Não há tempo para mais nada Levanta os braços O atro Fim de jogo O ataque é a melhor defesa Delício exemplo de como é bom marcar no campo adversário Permitir que eles quisessem muita pressão Já na intermediária Sem nenhuma liberdade para o rival Descotaram bem a bola Quando a bola